Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo A polícia apresentou hoje dois adolescentes de 15 anos suspeitos de latrocínio A vítima foi um outro adolescente de 14 anos que foi encontrado morto na casa dele na zona norte da capital Os dois suspeitos foram apreendidos nessa quarta-feira A dupla é suspeita de assassinar Edson de Almeida O crime aconteceu aqui no loteamento Rio Piorini na zona norte Segundo a polícia foi nesta casa De acordo com as investigações a vítima convidou os outros dois adolescentes para entrar Lá dentro eles usaram drogas e tiveram relação sexual Edson era homossexual e prometeu 10 reais aos garotos em troca de relações sexuais Mas na hora de pagar a vítima disse que não tinha dinheiro Um desses menores é a maneira com que ele relatou o latrocínio Totalmente frio, sem medo nenhum, sem escrúpulo nenhum Inclusive chegou a cortar a mão do comparsa Que no momento que estava matando a vítima O vítima ficou apavorado, se recusou a continuar no crime E pediu para que o amigo parasse E aí o amigo falou que mataria ele pelo fato dele entregar o crime à polícia A casa onde o crime aconteceu pertence à família da vítima O local estava em reforma O adolescente costumava dormir na casa onde levava os namorados Depois do crime, os suspeitos ainda roubaram um notebook e um celular A faca usada no crime foi encontrada neste terreno abandonado Próximo ao local do homicídio Os adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais E vão cumprir medidas socioeducativas A falta de informação de alguns ingredientes nos rótulos dos produtos vendidos nos supermercados Oferece perigo a pessoas alérgicas Por isso, desde julho, os fabricantes são obrigados a identificar os rótulos Informações nutricionais, quantidade por porção, calorias Pois é, mas não são essas informações que faltam E sim aquelas que esclarecem sobre ingredientes usados na fabricação de produtos Como, por exemplo, o tipo do trigo, ovos, amendoim, castanhas, qual tipo de leite Mas será que todo mundo entende as informações nos rótulos? É para a gente conhecer as propriedades dos alimentos Saber a quantidade calórica, os ingredientes, os componentes Não entendo muito, mas eu acho que é importante isso Este alergista diz que a ausência dessas informações nos produtos comercializados é grave Você pode ter uma alergia fácil, rápida, que é a morticária, uma coceirinha Pode ter uma rinite, pode ter uma falta de ar discreta Como também pode ter uma coisa mais grave, que é exatamente o que? Um edema de glote, edema apertando a garganta, apertando o edema de quink Inchaço dos lábios, dos olhos, com empolação no corpo Pode ter uma falta de ar, uma asma brônquica, entendeu? Pode ter, inclusive, o choque anafilático A pressão indo a zero e a pessoa morrendo De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Cerca de 40% da população amazonense sofre algum tipo de alergia Até mesmo de alimentos como a lactose Os especialistas dizem que para evitar as crises alérgicas É importante entender e saber quais ingredientes possuem os produtos que serão consumidos Priscila sabe bem o que é isso Quando vai fazer compras, o ritual é sempre o mesmo Ler todas as informações para saber se o produto tem lactose Ela é intolerante à substância há três anos Para quem tem intolerância, para quem é alérgico Tem que ficar olhando no rótulo, tem que estar prestando atenção Se for um produto novo no mercado, tem que estudar o produto Para poder não sofrer consequências lá na frente E foi pensando nisso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Determinou que a indústria deverá informar os ingredientes alergênicos Nas embalagens dos produtos A medida começou a valer em julho Quem descumprir, a multa pode chegar a 40 mil reais Se tiver algum produto no mercado exposto à venda Que estiver contrariando qualquer norma Da Anvisa ou do Ministério da Saúde Certamente esses produtos serão apreendidos E os estabelecimentos serão autuados e penalizados Os rótulos deverão informar a existência de trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja Leite de todos os mamíferos, amêndoa, avelã, castanhas de caju e do Pará Macadâmia, nozes, além de látex natural E quem agradece são eles, os alérgicos E olha só, um festival de flores aqui na cidade Oferece mais de 200 variedades de plantas Que não são comuns na Amazônia E a economia pode chegar em até 80% em relação ao mercado As 200 espécies de plantas, incluindo flores ornamentais Foram trazidas de Olambra, no interior de São Paulo Região conhecida pela produção de flores São plantas bonitas e belas que você quase não vê na cidade de Manaus Então elas são plantas ornamentais Servem para presentear e algumas também para cultivar Então é um festival bem colorido No festival é possível encontrar espécies como orquídeas, cactos e bonsais Que não são cultivadas aqui Por preços mais acessíveis A economia pode chegar em até 80% Aqui uma orquídea custa a partir de 50 reais No mercado sai em média a 150 Os cactos saem a partir de 30 E no mercado em média a 100 reais Seu Sebastião tem uma plantação em casa E aproveitou a oportunidade para comprar novas espécies Buscar também outras plantas que eu não tenho Flores De flor, planta que de flor É o que eu mais gosto, planta que dá flor Já as rosas são as flores preferidas de Dona Izonilde Demais, tem muita variedade Muita mesmo Adorei O festival é realizado na Praça da Saudade Vai até o dia 28 de agosto Esse foi o Boletim em Tempo Uma boa noite pra você